Esse é o projeto Curso de Violão Online ofertado pelo IFAC Campus Sena Madureira. Eu sou o professor Jânio e estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos do violão. Bom, para a aula de hoje eu quero iniciar primeiramente com o aquecimento voltado para os nossos exercícios iniciais. Só que dessa vez eu quero postar, aliás eu quero utilizar o metrônomo para que vocês possam ter uma orientação de como utilizar esse metrônomo e alguns exercícios que podem estar melhorando de maneira mais técnica dentro de um conceito mais ritmo. Eu vou utilizar o metrônomo em 80 DPMs, tá? Então olha só pessoal, ficou legal. Você coloca o metrônomo em 80 DPMs, você pode colocar até em 60. Vou colocar aqui mais lento, tá? 60 DPMs. Justamente para facilitar a compreensão do que a gente havia programado para hoje, tá? Já consegui aqui o que eu queria. Está bem no início, ó. Observe que eu estou tocando igual ao metrônomo, tá? Em seguida, eu vou passar a utilizar o dedo indicador, ó. Ainda obedecendo com o metrônomo, tá? Agora eu vou utilizar o dedo indicador, aliás, para dar indicador e médio. Sempre tocando igual ao metrônomo. Agora eu vou colocar, ou vou acrescentar o dedo indicador. Agora eu vou colocar, ou vou acrescentar o dedo indicador. Agora eu vou criar uma seção, que eu vou combinar, uma intercalação com o dedo polegar e os dedos indicador, médio e anelal. Observa lá, tá? Acabei repetindo o dedo indicador. Estou colocando em 60 DPMs, porque é uma velocidade que dá para vocês acompanharem, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Ainda eu vendo o metrônomo, eu vou tocar o polegar, vou puxar os dedos indicador e médio igual. Depois, volto no polegar e vou puxar os dedos médio e anelal igual, ó. Agora eu vou colocar mais uma dificuldade. Depois, polegar, dedo indicador e anelal igual, ó. Depois, polegar, dedo médio e anelal igual, ó. Depois, polegar, dedo indicador e anelal, tá? Agora eu vou fazer o movimento em lúpido, ó. Agora eu vou fazer outro exercício, também ainda são exercícios que vocês conhecem. Agora, observando como a gente pratica junto com o metrônomo, ó. Agora eu vou fazer outro exercício. Ainda ouvindo o metrônomo, agora eu vou fazer um exercício parecido com a batida da aula anterior, tá? Técendo com os dedos, os três dedos indicados do médio dela, ó. E subindo ao contrário. Observa que eu estou repousando o polegar na sexta corda. Não é uma obrigatoriedade, é apenas uma simplificação, tá? Você pode colocar também aqui, ó. Abre e fechou. Abre e fechou. Vamos dar também agora a batida, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí tem o contrário, ó. Um, dois, três, quatro. Eu fiz o polegar pra baixo e subi pra cima, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Que aí a gente tem quando a gente aumenta um pouco a velocidade e a nível de atenção qua gente tem que ter, tá bom? Ó, colocar aqui pra vocês. Papagando porque eu pego esse metrônomo no YouTube, tá? passar aqui as propagandas e os áudios dos anúncios ó comentar aqui um pouquinho lembra do primeiro exercício? ó, que legal ó, que legal depois que o legal é dedo, indicador o legal é indicador e meio então, o letro agora, vou acrescentar o dedo anelado vou fazer outro pulpo aí, tá? aproveitando que a gente já está aqui nesse exercício ó, voltando tocando aqui igual com a batida do metrópole vou colocar aqui dois acordes estado sol e dó ó repetindo mais uma vez aí vou pra dó então, o que legal é? 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 Agora eu vou fazer uma alternância com a batida, tá? Ó. Agora eu vou fazer essa batida acrescentando a contagem a partir do polegar, ou seja, um, dois, três, quatro, tá? Um, dois, três, quatro, mil, dois, três, quatro, mil, um, dois, três, quatro, mil. Observa o metrô. Ó. Agora misturando os três. Ó. Eu tô na verdade dividindo tá, essa batida, mas sem dividir fica assim de forma ó, isso, a forma como eu tava fazendo era dividindo duas batidas para cada, um toque do metrônomo. Na verdade eu deveria ter mostrado pra vocês isso aqui ó, tá? Então agora com o polegar fica ó, dois, três. Música Quis começar com vocês em 80, posso também passar aqui para 120 BPMs. TPMs é batidas por minuto, tá pessoal? Vou colocar aqui batidas por minuto. Aqui. Olha como fica ó. Música O que desculpamos que eu tô fazendo aqui para... Essa é minha chance. Música 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 Então, qual que era a ideia que eu queria passar para vocês hoje? Música Hoje nós temos vários, várias possibilidades da gente pegar, ter acesso ao metrônomo e um deles é principalmente via internet, né? Música Através de links e sites que a gente consegue encontrar aí pelo Google, né? Pelo YouTube também, basta você clicar ou digitar lá na barra de busca do YouTube metrônomo e você coloca lá 60 BPM, 60 BPM, 80, 100 BPM, 110 e você vai fazendo esses exercícios dentro dessa lógica de respeitar as batidas, tá? Depois você pode, com o tempo, você vai observar que a sua métrica vai ficar mais enxuta. A sua maneira de tocar, quando você se habituar a tocar dentro do metrônomo, com o metrônomo você fica com a musicalidade mais inteirinha, mais enxuta, mais direta, tá? Mas certinha, que eu quero dizer. Então, a dica que eu dei para vocês hoje é, sempre você, quando for ter o interesse de estudar o instrumento, pega os exercícios iniciais, pode, tanto esses como outros que a gente, que vocês possam ter acesso, tá? E coloca para estudar com o metrônomo. Então, vocês vão perceber também o ganho de qualidade que vocês vão ter, se vocês tiverem esse compromisso com vocês, né? Com o tempo de vocês, sem importar a quantidade do tempo estudado. Mas depois vocês vão praticar a parte rítmica com as músicas, tá bom? Então, o que eu queria passar para vocês na aula de hoje era esse, esse conceito de você estudar com o metrônomo, tá bom? Então, a ideia aqui, no próximo material que eu venha passar para vocês, era já pegar uma outra música, uma exemplificação, despedaçar em forma de exercício, utilizando também o metrônomo e outras formas de tocar uma mesma música, tá? Então, fica a dica. Espero que vocês possam absorver a ideia da aula de hoje e até um próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.